E aí, gente, empolguei, lavei até a frente, que estava com um pouquinho de areia, lavei a casinha da cachorrinha até a janela, que estava cheia de poeira. Gente, olha o tantinho de material que sobrou, graças a Deus, só isso aqui é aquela britinha, né? Nossa, eu tô louca pra acabar com isso logo. Aí, lavei tudo, tudo limpinho, 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 ó, tinha muita areia espalhada, muito sujeirada. Aí, tudo limpinho, limpinho. E aqui é os outros dois canos que tem que comprar, tem que comprar três canos ao total. Mês que vem eu vou comprar, já vou colocar e acabar com isso, olha aí. Tudo limpinho, lavei aqui tudo, olha aí, ranquei uns matinhos que estavam ali, coloquei esse saco de lixo preto aqui em volta, ó. Porque às vezes, né, vem cavalo, esse trem pega o lixo, é uma bagunça. Tudo limpinho, limpinho, limpinho. E é isso, galerinha. Ó, a Nina aqui, ó, curiosa. Ô, Nina, curiosa. Olha aqui, mocinha, ó. Fala assim, onde eu moro também? Qual setor que eu moro? Qual setor que eu moro? Pra mim ser curiosa? Vou fechar você de fora, mocinha. Ó, vou pegar o chinelo pra ela, gente. Fala em chinelo, ela corre, morre de medo. E é isso, pessoal. Pelo menos o quintal amanhã está tudo ok. E olha o tantinho de material, graças a Deus, tomando que acabloca essa areia. Porque eu não aguento esse negócio de terra dentro de casa. Olha o tantinho. Olha o tantinho. E é isso, né? Agora amanhã eu só tenho a casa. Pra ajeitar mais ou menos, porque já tá arrumadinha. E aí, ó, 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 ó.